Texto de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração Inicial Ó Jesus, com o coração contrito e humilhado, recorro a Vossa infinita misericórdia. Perdoai os meus pecados e pela intercessão poderosa de Vossa Mãe Santíssima, atendei aos meus pedidos. Apresente a Nossa Senhora os nós que estão presentes em sua vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pelatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora, desatadora dos nós, atendei as minhas súplicas. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora, Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora, desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus desata os nós da minha vida Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei as minhas súplicas Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei as minhas súplicas. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Ó Jesus, pelos méritos infinitos de Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei as minhas súplicas. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, por amor a Jesus, desata os nós da minha vida. Oração final Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho, como nós que se desfazem e se tornam a fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem e Mãe, santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai vossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós se desatem e para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Amém. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.